Pois é galerinha, ó, aqui é que nem eu tava mostrando no vídeo aí, ó, aqui cozinha na lenha, a lenha aí, ó, a família aqui não tem teto na cozinha, não tem teto, é pra cozinhar, lavar prato, no sol, só não lavar na chuva porque aqui o lugar é muito frio, né? É, até muito frio, é pra frio. Pessoa cozinhar num fogão assim sem o teto é ruim, né? E quem puder ajudar, ajuda a família aí, aqui a esposa do Tio Fanta, picola. Já tá ajeitando aqui a lenha, pra janta, né? Pra janta, vamos cozinhar a janta aqui. E aqui tem lâmpada, né? Mas o importante, mas o mais importante desse vídeo é que, assim, quem puder ajudar, ajude, pra nós poder botar uma equipe boa aqui pra reformar a casa, pra melhorar o piso, melhorar o teto, o telhado, né? É, banheiro, que o banheiro só tem o vaso, que eu mostrei no vídeo, né, Tio Fanta? Reboco bom, que não tem, aí quem puder ajudar, ajuda de coração. E é, picola, Tio Fanta, que tem mais quatro meninos, tem quatro meninos, né? Mas ela tá aqui acendendo o fogo aí, ó. E um dom é no chão, corta o chão, e outro no sofá. Ajeitando o fogo pra poder acender, pra poder fazer a janta. É, é muito sofrimento, mas, mas Deus tá no comando, tamo junto, valendo. Tá. E é nóis. Perto no vermelho.